Ela foi pega de surpresa, né? Foi meio que uma emboscada. A gente pode usar essa palavra. Ela já tinha saído desse relacionamento abusivo, né? E o que aconteceu? A Louise Oliveira Santos estava dentro de casa com a filhinha de 3 anos de idade quando o ex-marido dela, o Clayton Alves Santos, pulou o muro. E ele contou pra polícia que ele ficou lá na espreita, né? Do lado de fora, na rua, esperando o movimento acabar pra ele poder pular o muro. E usando uma faca, ele atacou a mulher na frente da filhinha, né? Da menininha de 3 anos de idade que presenciou essa violência tremenda. Aí ele fugiu de carro, deixou o carro na casa dos pais. Depois pegou a bicicleta e foi pra casa dele, onde ele acabou sendo preso, viu? Ele tinha se livrado da arma, da faca, mas depois mostrou pra polícia onde estava. A Louise, ela foi socorrida, ela foi levada pro hospital, né? A princípio está recebendo atendimento. A gente deve, em breve, conseguir a atualização do estado de saúde dela. E a gente torce, né? Pra que ela saia bem dessa. E ele confessou, ele confessou tudo isso. Ele falou que entrou lá pra matar, viu? Ela teve uma séria hemorragia. E eu repito, né? A gente fica aqui na torcida pra que ela se recupere. E ele seja punido à altura, viu, Silvier? Obrigada, Mônica. A gente tem a fala do delegado? Tem, a gente tem o delegado lá da cidade de Caiapônia, que vai dar mais detalhes sobre esse caso. Vamos ouvir agora. O autor dessa tentativa de homicídio foi preso logo após o cometimento do crime pela polícia militar. As informações dão conta de que ele desferiu pelo menos três facadas contra a vítima, que encontra-se hospitalizada em estado grave. Em seu interrogatório, o autor afirmou que cometeu este crime por não aceitar o fim do relacionamento e por ter tomado ciência de que a sua ex-esposa está atualmente namorando uma mulher. Otivado por esse sentimento, por não aceitar essa relação da ex-esposa, ele teria ido até a residência da vítima nesta noite e desferido essas três facadas contra a mesma. O fato que chama a atenção é que o autor cometeu este crime na presença da sua filha de apenas três anos de idade.